O que é isso? Todo encanto e beleza que há na natureza num tapete a voar O mundo ideal é um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer o que fazer Até parece um sonho O mundo ideal O mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver e lhe dizer Que estou num mundo novo com você Eu num mundo novo com você Uma incrível visão Neste voo tão lindo Vou planando e subindo Para o imenso azul do céu O mundo ideal Feito só pra você Nunca senti tanta emoção Mas como é bom voar Viver no ar Eu nunca mais vou desejar Um mundo ideal Um mundo ideal Com novos rumos pra seguir Aqui é bom viver Aqui é bom viver Só tem prazer Com você não saio mais daqui Um mundo ideal Um mundo ideal Um mundo ideal Que alguém nos deu Que alguém nos deu Que alguém nos deu Feito pra nós Somente nós Só seu e meu Só seu e meu